MEU DEI... HA HA! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos jogar o único jogo onde é possível assistir as pessoas voando enquanto uma tsunami vai alastrar a nossa linda e maravilhosa cidade. Esse jogo é City Skyline. E hoje o nosso único objetivo daqui é ferrar com essa minha cidade aqui, que já está ferrada, pra ser sincero. Eu quero ver as pessoas voando, né? Vocês não estão vendo ninguém aqui na rua, mas em breve vocês vão ver. Então isso aqui vai ser simplesmente incrível. Eu peço que se você curtir esse vídeo deixe o like e se inscreva no canal e mande o vídeo para os amigos no Zap ou no Face. Bom, essa aqui é a minha cidade que eu andava jogando, inclusive você pode ver o nome dela aqui, Ibura, que é a cidade onde eu morava. E hoje vamos fazer com que o tsunami acaba a nossa cidade. Eu decidi fazer nessa cidade aqui por um simples motivo. Essa minha cidade é uma porcaria e ela estava fadada ao fracasso, porque eu não estava cuidando muito bem dela e agora é hora dela finalmente sumir do mapa. do melhor jeito possível, que é com uma tsunami maravilhosa. Bom, pra começar eu preciso mostrar pra vocês aqui que tudo acabou quando eu decidi fazer isso aqui, que era pra ser uma bola, mas não é. Isso aqui é qualquer coisa menos algo redondo, né? Como você pode ver. E aí isso aqui era pra ser um negócio de indústria e tudo mais e acabou não sendo e nunca será na verdade. E só explicando pra vocês, Cities Skylining é um jogo tipo Sin City, onde você administra a cidade e faz tudo o que quiser com ela, porque basicamente você é o deus daquela cidade. Vamos tacar logo uma adicional desse lugar aqui. Mas antes eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o Twitter, né? Que o jogo tem o Twitter. Eita! Relatório acadêmico. Como sempre meu relatório acadêmico é uma merda. Como eu falei pra vocês, a nossa fadada cidade está fadada ao fadado fracasso fadado, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que teremos hoje. Vamos lá, temos os carros andando pela rua, temos as pessoas, nossa economia ainda está boa. Mas depois que acontecer tsunami, a gente vai ver. O que eu vou fazer aqui, por exemplo, vou pausar. O nome dessa moça aqui é Elisa Green. O que temos que fazer com a Elisa Green? Clicar na câmera e a gente vai ter acesso à primeira pessoa da Elisa Green. Então a gente pode ir até onde ela for, se ela entrar em algum prédio ou alguma coisa do tipo. E aí ela vai sumir junto com tudo e com todos. Se a tsunami fazer ela sumir, né? Porque se não fizer também não tem nenhum problema. Olha que delícia, gente. Olha como vai andando. Esse senhor aqui anda mais rápido do que a velha, porque a gente sabe que velho anda mais lento, né? Igual aquele cara ali que tava de boletas. Vamos continuar aqui pra ver o que mais temos de interessante. Mas uma velha, aquela velha foi atropelada assim como nós também. Continuamos andando, a menina acabou de atravessar a parede assim como eu também. Basicamente é isso, a menina travou aqui, galera. Não sei o que significa. E o nosso objetivo é clicar neste botão aqui. Paisagismo. E aí a gente vai clicar em desastres. E vai ter a opção tsunami, que eu nem sei onde está. Está aqui! Então vamos fazer o seguinte, não só uma tsunami, né? Que tal, gente? Vamos pensar aqui comigo. Meteoro? Será que agora, galera? Eu não sei se agora seria o melhor momento. Vamos dar uma olhadinha? Eita, que engarrafamento bacana! Depois vocês me perguntam, por que você desistiu dessa cidade? E aqui está o verdadeiro motivo, né? Eu desisti, eu prefiro começar uma cidade do zero. Eu tive que fazer esse viaduto gigantesco aqui. Pra gente não ter mais problema. E que tá ridículo, né, galera? Pra quem joga se descalarem nesse momento, deve estar tendo um infarto olhando essa minha linda e maravilhosa cidade. O que é uma vergonha na cara dos seres humanos na Terra. Mas olha só. Vamos ser sinceros? Se você tem a mínima noção do que é trânsito, nesse momento você está conosco, da minha cidade. E pra ser sincero, eu não te julgo. Porque, realmente, eu... Joguei mal. Desculpa. Desculpa. Uma coisa que eu sei é que a Tsunami vai demorar pra chegar aqui. Então, enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui. E, obviamente, galera, se você pensou... Pô, sinto aí, você vai atacar um Tsunami na cidade. Não, meu amor. Não, tem muito mais coisa. Tá tranquilo. Mas enquanto vamos observar as vidas dos seres humanos. Mais um velho andando lento, todo mundo ultrapassando ele. Isso é uma coisa que eu não concordo com o jogo. Aí, sumiu. Por que que sumiu? Porque o cara entrou dentro de um estabelecimento. Tá, beleza. Eu vou pegar um carro aqui porque eu quero que vocês tenham uma noção de como minha cidade era linda até tudo virar um lixo. Olha a visão, galera. Olha que coisa linda e maravilhosa. Andando no carro. Olha isso, pô. Que lindo, meu. Ai. Infelizmente, minha cidade não deu certo. Eu vou ter que recomeçar tudo do zero. Aqui é o pedágio. Olha que delícia. Parou aqui. Entrou dentro da vaninha um minuto. Apagou o pedágio. Ali a polícia passando. Que delícia. Ó, minha cidade estava tão bonita. Eu separei a cidade. Ó, eu vou mostrar pra vocês que delícia que estava minha cidade e agora não está mais tão delícia assim. Eu posso acelerar o tempo aqui também. Ó, ó a visão. Eita, entrou no carro. Que delícia. Tá ótima. Tá, eu vou mostrar pra vocês aqui como que minha cidade estava bonitinha. Ó, aqui eu decidi fazer a visão pra praia. Olha que delícia. Isso aqui é só casa. E aqui só uma... Bom, é... A Tsunami vai demorar um pouco ainda. Eu tive que fazer algumas pequenas alterações como botar o dinheiro infinito antes que minha cidade vá falir porque a gente sabe que, infelizmente, a Tsunami vai demorar pra acontecer porque tem algo a ver com a gravidade. Que legal. Que legal. Porém, eu quero fazer algo muito mais satisfatório. Eita, barulho do... Sarabelo de Ligre Brigro. Ok. Que devemos fazer aqui, você me pergunta, galera. Devemos meter o quê? O Mete... Oro. E aí, o que a gente faz? A gente pega uma pessoa... Vou até pausar aqui, ó. A gente vai pegar... Quando der o sinal do meteoro, eu vou pegar uma pessoa que está indo naquela direção pra gente ver o que vai acontecer. O sinal do meteoro deve aparecer a qualquer instante neste jogo. Não estou ansiosíssimo pra ver o que acontece com os seres humanos da cidade de Joseph Laggers, né? A nossa população ainda está crescendo, por mais que eu não esteja fazendo nenhuma alteração na nossa cidade. Tá tudo a mesma coisa. Não mudei nada. Meu Deus. Chegou, galera. Chegou. Me ouviram? É hora do Meteoro. Vou pegar esse cara aqui. O nome dele é Aspenfint. Aspenfint. Tamo junto. Vamos ver o meteoro de perto, meu amigo. Vai cair a qualquer instante. Aspenfint é um cara pacato. Tranquilaço. Não tem nenhum problema. E Aspenfint Blackers Frinches está caminhando. Pelo visto, ele vai atravessar esse carro aqui. Isso. Atravessou. Espero que ele não entre em lugar nenhum. Pra que a gente consiga ver o meteoro caindo. O que aconteceu aqui? Meu Deus. Meu Deus, galera. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo? Hã? Meu Deus! Aspenfint, olha pro lado, meu querido. Olha os carros voando. Por que ele não tá correndo? Olha lá. O povo tudo cor... Meu Senhor Jesus. Aspenfint. Como que você perde um bagulho desse, brother? Olha o tamanho da catástrofe que aconteceu aqui, brother. Tô decepcionado, meu comparsa. Vamos fazer o que agora, galera? Eu vou mandar mais um Meteoro louco aqui? Porque assim, não custa nada, né? É de graça. Não gasto dinheiro com isso. As coisas estão pegando fogo. Mas na hora que o Meteoro Lovers estiver caindo, eu vou e entro num ser humano desse simulado por computador. E a gente vê como é que fica o restante. Quando o Meteoro estiver prestes a se ligar na Terra, eu vou e entro num ser humano. Esse Twitter do jogo tá na minha frente, essa porcaria. Meu Deus, galera. Ah, e o som. Eu vou entrar nessa pessoa aqui. Será que tem... Olha a galera... Meu Deus! Olha a galera... A galera tá voando, mano. Eu nunca tinha visto isso, brother. Car... Mano, será que tem alguém indo naquela direção? Quem será que tá indo? Aqui, ó. Aqui, a véia. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver bem na visão dela. Galera, atenção. Eu vou dar play. Mano, a galera e os carros voando. Olha isso. Gente do céu. Isso é incrível. Tem um meteoro. Mais um chegando? Lá vem mais um, galera. Agora precisamos ficar atentíssimos. Onde ele vai cair pra pegar uma pessoa que esteja pertinho aqui. Galera, chegou a tsunami. Eu não sei pra onde eu vou agora. Chegou. Chegou a tsunami. Tem alguém na rua? Tem. Ó, como é o nome dele aqui? E o senhor Leighton Ward. Leighton Ward. Vamos observar enquanto recebemos uma tsunami. Ó, a água chegando, galera. Ó, a água chegando. A menininha, não. Por que a gente tá voando? A menina voando. Voa. Eita, ela vai entrar no prédio. Meu Deus. Galera, a tsunami vai matar? Tô vivo? Meu Deus do céu. E caiu outro meteoro aqui. Cadê o tsunami? Como é que tá? Olha isso, galera. Olha aí. Mano, tá na metade do prédio. Isso é absurdo. Caraca. Vamos ver. Ó, ó. Tá avançando aqui pelos garros. Vamos para o próximo ser humano que tá andando naquela direção aqui. Quem seria? Ó, velhinho. Aqui, ó. James Rigby. Vai lá, meu querido. Tem um tsunami chegando. Não sei se você reparou. E a tsunami vai chegando e vai engolindo todos nós. Olha isso, mano. Acabou. Acabou. Aí, voou todo mundo. Voou todo mundo. Já era. Agora morreu. Para a gente finalizar com chave de couro. Então, vamos dar o play. Vai ser meteoro aqui. Vai ser meteoro aqui. Vai ser... Eita, olha lá. Eita, olha lá. Tempestade, galera. Olha. Mas os coisas não aparecem direito no mapa. Eita, sacanagem. É o apocalipse. É o apocalipse. E a gente vai assistir de pé. O apocalipse para o ar. Agora eu vou entrar na visão de um ser humaninho que está aqui. Que tal você? E a gente vai ver o que acontece. Olha que lindo, gente. A cidade pegando fogo. O apocalipse. Vindo direto da bíblia. Olha. Raios e trovões no céu. Cidade de Ciccabana. É assim que eu curto. Mais um tsunami aqui levando tudo. Aqui, olha. Vamos entrar na pele. Na pele desse brother. Todo mundo tem o mesmo nome. Eita, que delícia. E vai voando todo mundo de novo. Olha o carro da polícia lá, olha. Isso está muito gostoso. Agora. Agora. Aqui, olha. Olha o raio. Eu flagrei o raio, mano. Que isso, maluco? Que delícia. Era tudo o que eu queria. Tem um cara aqui, galera. Vamos lá. Oscar. Você não deu sorte hoje, Oscar. A gente vai ver o que vai acontecer com você. Meu Deus. E a gente matou toda a população do mundo. Olha isso. Bolas de fogo estão entrando. Bolas de fogo estão destruindo uma cidade cheia de pessoas. Cheia de coisas boas para realizarem. Infelizmente, elas tiveram que ir embora. De acordo com a lei natural da vida. As coisas não são sempre boas. E é isso que restou para esses seres humanos lindos e maravilhosos. Agora, todos rezarão no céu. Porque, senão, eles vão ter que ir para o inferno mesmo. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa o like. Clica aqui nos outros vídeos no final. Clica no card. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto